Fala com a gente, que é uma só a Nath. E eu sou a Isa. Bem-vinda a BTS Week. Bita, finalmente, entre nós. Sim, a gente dedicou a semana para os meninos e, como a gente sempre faz nas nossas wicks, a gente traz coisa de look, porque Natizas amam moda e a gente nunca escondeu. Sim, a gente nunca escondeu. Então, a gente vai fazer aqui um top 5 melhores looks de MVs da carreira do BTS. Sim, na nossa opinião, pra gente. Na nossa opinião, vocês podem ter uma opinião completa. Já metralha o like, já se inscreve no canal e já coloca pra vocês o seu top 5. Sim, coloca aqui embaixo quais são as melhores roupas de MVs que eles já usaram na vida. Sim, não estamos julgando a música, nem a coreografia, nem a era, nem o sucesso, nem a performance no teatro, Natizas, tá, gente? É estritamente roupa. É estritamente a roupa. Ok? Então, bora. Temos uma menção honrosa pra vocês. Sim. A gente não podia deixar de fora fake love, né? Não tem como, não tem como. A era toda de fake love, eu acho que grita moda. Grita. O Tay com aqueles, né, aquele negócio prendendo aqui na roupa. E é muito legal, é tipo, como se fossem vários cintos, assim, e eles já tiveram... Essa era foi tão aclamada nesse negócio de roupa que eles têm vários footages mostrando como que eles recriaram isso. Tem vários youtubers que vão em loja pra recriar os looks, sabe? É um segmento no YouTube, sabe? Foi realmente muito icônico. Sim, todos estão muito bonitos. Eles abusam do jeans, eles abusam do brilho, eles abusam do preto e branco. Tem a estampa de zebrinha do Jungkook, tem o Jimin com a blusa de oncinha, sabe? É tipo assim... Eles estão abusando, é bem glittery night, assim, tipo, você vai, você coloca uns brilhos e você vai pra night causar. É mais ou menos essa, só que ao mesmo tempo sombrio e que casa com toda a estética do clipe, então assim... Todos maravilhosos, todos conceituais demais e tá maravilhoso, assim. E agora vamos começar o nosso top 5 de verdade e em quinto lugar nós colocamos Boy With Love. Ao contrário, totalmente o contrário de Fake Love, nós temos aqui os meninos todos de rosa, com corinha, cores, tipo, brancas, pastéis. Tom, pastéis e nude é a cara desse MV, todos eles, assim, com roupa bem boyfriend, com a estética bem combinando com a letra, com a MV, com toda a era, né? Tipo assim, e é uma das nossas eras preferidas, os meninos estão, é literalmente o look boyfriend, sabe? Se ele fosse seu namorado e ele te buscasse pra vocês ir no cinema, qualquer um desses looks casaria. Qual era um deles? Eles estão lindíssimos, abusando do jeans, abusando dos tom pastéis, abusando dessas cores que estavam bem na alta na época do MV, principalmente. Sim, exatamente. E mostra como que eles conseguem, tipo, casar sempre as roupas com o conceito do MV, com a música. É tudo muito bem pensado. É tudo muito bem pensado, não tem nada fora do lugar ali, tudo combina. Tudo tá lindíssimo, os meninos estão perfeitos, as cores de cabelo, tudo lindo. É tudo perfeito. Tudo perfeito, assim, essa era é lindíssima. Eu acho que todo mundo elogiou muitas roupas quando saiu. A gente, geralmente, não vê as pessoas elogiando roupa, né? Porque é tanta coisa pra ser elogiado antes da roupa e essa é uma coisa que se destacou, não é à toa. Em quarto lugar, nós temos Black Swan. Como não falar de Black Swan? Foi uma era tão icônica, a gente ficou muito entre ela e Fake Love ali pra ver qual que a gente colocava, imensão honrosa, qual que a gente colocava na lista oficial. Só que, cara, Fake Love, apesar de ter mais roupas, a gente tem mais looks pra julgar, mais stages pra ver e tudo mais. Até porque não foi o primeiro grande single do CD, né? Black Swan, não tinha como a gente não falar aqui porque, na nossa opinião, foi a era mais ousada do BTS. A gente nunca tinha visto roupas desse tipo no BTS. Sim, tem uma hora que eles estão todos de branco, ornando demais. E o Jimin com um negócio, assim, como se fosse realmente um cisne mesmo, um swan mesmo. E eles estão com ternos pretos brilhantes e nas apresentações, quando você vê também os live stages, eles estão com essa pegada porque a música tem uma pegada meio artística e a dança tem essa pegada meio de balé. E eles usam mesmo batas com legging, uma coisa bem balé. Tanto que é uma coisa de balé, o MV é feito num teatro, né? Sim. Então é uma coisa que a gente nunca tinha visto o BTS tão entregue à arte, nem parecia um grupo de dança, sabe? Sim. Balé Bolshoi. Exatamente. Então é uma coisa muito louca, assim, não tinha como a gente não colocar essa era como uma das eras mais elegantes e bonitas que o BTS já fez. Porque é, né? É, não tem como. Em terceiro lugar, não tem como a gente vir falar de roupa sem trazer o nosso retrô aqui, né, gente? Dynamite está aqui sim, porque como não falar, gente, os meninos de look retrô, anos 80, está perfeito. E a coragem foi perfeita, né, gente? Porque eu acho que uma coisa é você colocar roupa chique em meninos que são bonitos. Outra coisa é você também, além de colocar looks legais, colocar looks fidedignos com a era que eles querem trazer de volta. Então, tipo, tem que fazer uma coragem, tem que pesquisar. Então, os meninos estão... Destaque pro Jay Hope. Destaque pro Jay Hope. Ele fica perfeito com essas roupas retrô, com essas calças, tipo, boca de sino. Ele fica perfeito com elas. Ele consegue, tipo, bancar elas mesmo. Destaque pro Hope, destaque pro Tay, obviamente, né? A gente tem vezes os meninos, a gente vê ele muito jeans. Me lembra, realmente, parecendo aqueles meninos mesmo de filme estadunidense dos anos 80. Curtindo a vida doidado, sabe? Total, eles estão realmente muito fiéis. Os óculos, os costos de cabelo, os cardigans. Tem aquela roupa toda marrom do jeans. Sim, gente, real, assim, parece um daddy mesmo, né? Um daddy, sabe, balos do sábado à noite. Cara, tudo pra... Bem de outra volta. Realmente, esse MV é, assim, 80s and 70s galore. Tipo, tudo que você vê, você vê que é roupa que a galera usava há 20, 30, 40 anos atrás mesmo. E é lendário. É lendário. Em segundo lugar, nós temos a Idol. Cara, o maior romijo na boca dos haters da história do BTS. O que a gente pode dizer sobre a roupa e toda a estética do MV de Idol que ainda não foi dito? Sim, eles eram muito criticados naquela época por estarem se americanizando. Sim. Porque eles só faziam sucesso porque eles estavam se americanizando. E aí eles vivam. E também, assim, o auge da carreira. O auge da carreira. Me trazem uma música em que eles dançam de Humble. Sim, não tenho o que falar. Primeiro que o Humble deles está belíssimo. Eles trouxeram um pouco disso, de implementar essa coisa bem tipicamente coreana, de volta ao cenário do K-pop. Porque a gente vê vários outros haches fazendo isso também. Porque a gente vê que um trend pega muito no K-pop. Quando ele pega, a gente vê ele sendo remodelado e repetido. E é muito bacana isso. Eles trouxeram isso, né? Sim. Nesse cenário. E vê também as roupas dos meninos que se eternizaram. Tanto que são tão especiais que é a roupa que os bonequinhos da casa da House of BTS vestem. Exatamente. Destaque para a blusa de Branca de Neve do Yungi. Porque eu quero aquela blusa. Não, é lendário. Eu preciso. Os meninos estão lendários. O clipe é colorido, o clipe é divertido, o clipe combina com a farofa que a música é. É muito, muito legal. Você pode dar destaque até o cabelo dos meninos que se eternizou muito no feno. O Jungkook de Red Hair. O Tê com bem todoroco, assim, com dois cabelos. O Jin Loro. Todo mundo. O Jimin de Undercut. Todo mundo está muito lendário nesse MV. Você lembra demais de todos. Não tem um destaque claro quando o assunto é roupa. Não. Todos, o visual de todos está muito bom. Então, assim, não tinha como a gente não trazer. Aqueles perninhos coloridos. Não tem como, gente. Que eles estão dançando no aquário embaixo d'água. É um dos poucos MVs da história do K-pop onde eu literalmente lembro da roupa de todos os frames. De todas as roupas que eles usaram e as roupas que todos eles usaram também. Exatamente. Não tem um destaque claro quando o assunto é roupa. Todos estão muito lendários. Tem vários sets ao longo do MV. Todos estão uniformizados de maneiras diferentes. Durante o MV. Todos estão perfeitos. E não tem nem como escolher como... Tipo, lógico que a gente lembra o primeiro do Hanbok. Porque a estética do MV traz essa coisa da Coreia antiga. Mas tudo está muito bonito. Está tudo muito melhor. Tudo com o cenário que eles estão trazendo ali. E todo o conceito. É maravilhoso. É impecável. É impecável. Não tem o que dizer de Idol. Que já não foi dito. Agora a gente vai trazer para vocês o primeiro lugar. É o que a gente já quer que você senta o dedo no like. E comenta antes de ver. Antes de ver qual que é a era mais icônica do BTS quando se trata de roupas. Comenta, gente. Vamos lá. Não é possível que vocês vão errar essa. Olha. Com base na lista. Com base na lista. Vocês já devem estar assim pensando o que vem aí depois. Eu espero 100% de aproveitamento e de acerto aí nesses comentários pré-spoiler. Essa é a questão dada para vocês, gente. É a questão da prova que é dada. Vamos falar antes de falar a era? Vamos, vamos. Tipo assim, BTS, que a gente sabe, veio de uma empresa menor. A Big Hit não tinha tanto dinheiro assim, tá? Então os meninos sempre foram muito conhecidos pela Princesa de Palco, que desde sempre eles já entregaram para a gente. As coreografias muito bem elaboradas, que desde sempre eles entregaram para a gente. Ao time de rap, que sempre foi conhecidíssimo e lendário da indústria. Só que tem uma era em específico do BTS que não só terminou totalmente de desflopar, por assim dizer, eles na Coreia, como entregaram tudo que um grupo de K-pop geralmente entrega, que o budget talvez no início da carreira do BTS não fosse... Não possibilitaria de fazer isso. Basicamente, ali eles estavam mostrando que eles eram um grupo gigantesco e que eles iam ficar por muito, muito, muito tempo na indústria. Se você não acertou antes, agora você acertou, né, gente? No finalzinho de 2016, ali, eles lançaram Blood, Sweat and Tears. Eu tô toda arrepiada só por isso que a gente tá falando. E a Isadora não me deixa me diga, pelo louro, dou a meta aqui na câmera, você não vai conseguir ver. Porque, cara... Nesse momento tá passando ali Blood, Sweat and Tears. A gente coloca ali pra gente se inspirar, pra gente relembrar os looks e, assim, não tem o que ser disso. Quer dizer, os lencinhos que eles usam no pescoço, a roupa chique, parecendo, tipo, príncipes mesmo, sabe? Sim, toda a estética do MV, tudo que o MV entrega, todos de calça preta, todos com esses looks, os looks brancos naquela mesa de jantar que é icônica no fandom, né? Toda a história por detrás do MV, tudo que a gente consegue enxergar, toda a estética... A gente consegue ver pela primeira vez um MV carésimo nas mãos de meninos que eram chamados de colheres sujas há três anos atrás, entendeu? Tipo... É bizarro! Vem, tipo, um tapa na cara do K-Pop de falando assim, olha pra gente... Sim, caralho! ...porque a gente é foda. Destaque pro Hope, óbvio, Dona Daniela, mas destaque pro Yoongui... Gente... Aquela roupa que ele tá, tipo, com azul... Ele tá parecendo um marquês! É um marquês! Eu não sei explicar, sabe? Todos eles são da realeza, sabe? É literalmente, tipo, qual que é a estética do MV? Príncipes! Príncipes! Deuses, anjos caídos, uma coisa desse tipo... Todo mundo tá belíssimo! Eu não sei explicar, tipo, pra mim é uma das maiores eras, quando o assunto é fashion, né? Quando o assunto é moda... Da indústria musical! Da música! Musical! Realmente! Eu não tenho palavras pra descrever o que eu sinto quando eu olho a moda de Bloods, Faring Tears, né? Tudo que Bloods, Faring Tears entrega, é tipo, é o que a gente gostaria que todos os MVs e clipes e qualquer coisa de trabalho da indústria musical quiserem entregar, sabe? É isso! É impactante e não tem como você esquecer de nenhuma roupa que os meninos usam. E cada shot é um pôster, basicamente. Cada shot é um pôster. Todos os meninos estão maravilhosos e... E repete aquela coisa com o Idol, a gente lembra de cada frame e de cada roupa. Coisa que é raro, geralmente uma pessoa se destaca mais claramente, a gente vê que um figurino foi mais bem pensado e que não é o caso, todo mundo tá muito, muito bem. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente ama fazer essas coisas. Comenta aqui embaixo o seu top 5. Se o seu primeiro lugar não for voando 70 years, você está errado, ok? Disconde na sua casa! Disconde na sua casa! É isso, gente! Continua com a gente aí na BTS Week, amamos vocês e é isso! E é isso! Um beijo! Anjão!